Mas diz assim a palavra de Deus em Mateus, capítulo 2 e versículo 11. A primeira parte apenas do versículo que eu quero ler, primeira frase que diz E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Você pode falar comigo novamente esse versículo, vamos lá? E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Eu estava ontem à noite lendo essa palavra e me preparando também para o dia de hoje. Eu não sabia se seria eu a pregar. O pastor Roberto hoje está em Nova Holanda e não sabia se o pastor Tunir ia me escalar. Mas fiquei com essa palavra no meu coração ontem à noite. E eu gosto muito, irmãos, de algumas frases, algumas palavras dentro da frase, principalmente os verbos. E são eles que dão o corpo, são eles que dão o sentido da frase. E essa frase aqui me disse, entrando onde, irmãos, que entrou? Na casa. Você sabe que era uma estrebaria, você sabe que era um lugar pequeno. Mas onde uma família se reúne, irmão, pode ser pobre como for. É uma casa, não é? É um lar. Eu hoje entrei aqui dentro para buscar uma toalha para botar lá fora, que hoje nós temos um aniversariante muito especial, né? Não sei se vocês sabem, ele está de cabelo branco aqui do meu lado. E eu fui buscar uma toalha para colocar ali na mesa. E eu entrei aqui nessa casinha. E eu lembro que eu fiquei ali quatro anos. Eu morei nessa casinha quatro anos. Eu saí de uma mansão de seis andares lá na estrada do Pau Ferro. E vim morar nessa casinha. E eu lembro dos olhos do Nelson. Cadê o Nelson? Você lembra, Nelson? O Nelson me olhando meus móveis aqui, numa casa que tinha aqui, tudo molhando. E ele me olhando como quem diz, ela não vai chorar? Ela não vai reclamar? Gente, como eu fui feliz nessa casinha. Porque não importa o lugar. Importa as pessoas que estão lá dentro. E eu olhei e falei, Jesus, eu entrei aqui, morei aqui, namorei aqui. Vi televisão aqui. Tão gostoso. Cozinhei aqui, tão pequenininho. Que coisa boa, irmãos. Uma casa. Então eles vieram entrando na casa e acharam o menino. Eu fiquei pensando nisso aqui. Eles acharam porque eles estavam procurando. Sabe por que muita gente não acha Jesus? Não conhece Jesus? Não sabe o quão maravilhoso ele é. Porque não procura. Está cheio de dor no coração, mas não procura. Prefere procurar um médico, prefere tomar um monte de remédios. Uma conversinha com ele, você ia ficar bom. É ou não é, irmãos? Uma conversa com ele, um encontro com ele. E esses magos aqui, você sabe que eram astrólogos do Oriente. Todo mundo conhece essa história. Todo Natal se fala essa história. Mas o importante nesses homens aqui, olha, eles eram inteligentes. Hoje eles seriam cientistas. Eles teriam assim uma faculdade, um mestrado. Sabe? Eles conheciam astrologia. Eles conheciam as ciências. Mas eles procuraram quem? Jesus. E tem gente que porque estuda muito, ou porque sabe muito, fica achando que Jesus é tão pequeno, fica achando que conhecer Jesus, andar com Jesus, cantar para Jesus, louvar a Jesus, é coisa de pobre. Meu filho, isso é coisa de gente inteligente. Porque não tem ninguém como Jesus. É bom demais, é maravilhoso demais. Sabia? Não é peguismo, não é feio, não é cafona, não é. É maravilhoso. E esses homens tão estudiosos viram um sinal no céu. Deus mandou para eles um sinal. Você pode ler nos versículos anteriores. Deus mandou um sinal. Eles estudavam astrologia. Deus mandou um sinal numa estrela. Eles viram aquela estrela brilhando muito. Eles ficavam estudando aquela profecia que iria nascer ou que seria o rei dos judeus, que Deus ia mandar. Eles conheciam as profecias do Velho Testamento e com que eles viram aquela estrela. Eles falaram, gente, está na hora disso acontecer. E eles foram atrás daquela estrela. E até onde aquela estrela foi? Deus os levou para o lugar onde eles poderiam achar Jesus. E você sabe que quando eles o acharam, eles se alegraram, eles prostraram, eles adoraram. Talvez você que não é evangélico, não tem costume de assistir um culto, você possa ter ouvido a gente levantar as mãos e adorar. Você viu pessoas com lágrimas nos olhos e você pode ter falado, Gente, mas o que é isso? Isso é ficar em êxtase. Gente, a presença de Deus na nossa vida move com o nosso corpo, com os nossos olhos, move com as nossas mãos, move com as nossas lágrimas. E quando eles acharam Jesus, eles não tinham outra coisa para fazer se não se dobrarem e adorarem, porque apesar de naquela época ser apenas uma criança, ser apenas um bebê, já carregava sobre ele o poder de transformar a vida de qualquer um aqui dentro e daqueles homens também. Então eles acharam Jesus porque eles estavam procurando Jesus. E eu te aconselho nessa noite a começar a procurar Jesus. Tem muita gente preocupada. Ah, porque eu não quero religião. Ah, porque eu não quero compromisso. Eu quero te falar que Jesus é muito melhor do que tudo isso. Ter Jesus, conhecer Jesus faz parte de ter uma vida feliz e abençoada. Uma vida dirigida, porque Jesus só fez coisa boa e só faz coisa boa. E esses homens, eles foram atrás daquele sinal. Pois eu quero te dizer uma coisa. Deus ainda hoje dá muitos sinais para nós acharmos Jesus. Quem sabe disso? Os sinais podem ser o convite que te fizeram para vir aqui hoje. Ver o teu sobrinho, ver o teu vizinho. É um sinal de Deus na tua vida para você vir e ouvir e saber que Deus está interessado em você. Gente, nós só vamos a Jesus uma vez. Nós só procuramos Jesus uma vez nessa vida. É ou não é, irmãos? Ou alguém fica aceitando Jesus a todos? Não. A gente vai a Jesus e acha Jesus uma vez só. Porque depois que a gente acha, ele é o maior tesouro que se pode achar. E nunca mais a gente quer deixá-lo. O próprio Senhor Jesus ensinando nos evangelhos, ele falou assim, olha, pega tudo que você tem e compra uma pérola. Compra a pérola de bom preço, aquela pérola que ninguém tem. Você sabe o nome dessa pérola? Como é que é o nome dessa pérola? É Jesus. É o maior tesouro da nossa vida. Porque, olha, quando o dinheiro acabar, quando os amigos acabarem, quando a saúde acabar, quando a juventude acabar, quando chegar a hora da nossa morte, seja novo ou velho, só vai sobrar ele. É assim, irmãos? Se você tem ele, você está muito bem. Porque para onde a gente vai? Quem está lá é ele do outro lado nos esperando. Eles acharam o menino porque eles procuraram. E eu coloquei três coisas aqui. Os magos acharam Jesus em casa. Tem gente que acha Jesus em casa. Você vai num culto numa casa. Você recebe uma visita na sua casa. Eles acharam Jesus em casa. Com sua família. Quantos aqui acharam Jesus em casa? Tem alguém que achou Jesus em casa? Olha quanta gente aí. Acharam Jesus em casa. Porque Jesus, ele quer se revelar, ele quer se mostrar. É maravilhoso demais esse conhecimento de Deus. E os magos foram e acharam Jesus em casa. E a Bíblia diz que depois que eles adoraram o Senhor, depois que eles deram suas dádivas, ouro, incenso e mirra, não se juntaram para todo mundo dar ouro, todo mundo dar ouro. Cada um deu o que tinha. Isso mostra que Deus recebe o que a gente tem para dar, do jeito que a gente tem para dar. Se um tem dinheiro, dá dinheiro. O outro dá tempo. O outro dá conselho. O outro dá serviço. O outro se empenha. Tudo isso são coisas que nós damos para o Senhor. Convidar pessoas. Sair com papelzinho colocando nas casas. Nós estamos dando alguma coisa para o Senhor. Mesmo que não seja visível. Porque não dá para conhecer Jesus e não louvar ele. É assim, irmãos. Não dá para ter Jesus e não sentir uma alegria profunda. Eu estava ouvindo a Rosa cantando aqui. Ai, que vontade de correr, gente. Que vontade. Que coisa boa. Sabe aquela graça derramada. Isso é Jesus na nossa vida. Na hora da angústia. Na hora da necessidade. Eu vejo Bernadette aqui. O esposo está lá no hospital. Só Deus sabe o que vai acontecer. Mas olha para o rosto dela. Vê se ela está de cara feia. Vê se ela está chorando. Isso é Jesus na vida de uma pessoa. Quem acha Jesus, acha tudo. Quem acha Jesus, tem a pérola de preço. Por isso que, pastor Roberto prega. E eu também falo. Não entendo crente triste. Não entendo gente que diz que tem Jesus. E está sempre de cara feia. Porque Jesus é a alegria da nossa vida. É assim, irmãos. Ele é a alegria da nossa vida. Em todas as horas, Ele é a nossa alegria. E eles acharam Jesus em casa. Se você quiser, o Senhor vai lá em casa. Atrás de tu. Ele vai. Ele vai. Você sabe. E você já deve ter passado por isso. A Bíblia diz lá no livro de Jó. No capítulo 17. Que Deus, Ele fala com o homem no sonho. Lembra aí, se tu não teve um sonho aí que te assustou. Deus fala com o homem na cama. Quando ele fica enfermo. Quando a gente fica enfermo, a gente fica com medo de morrer. A gente corre pra quem? Claro, corre pra Jesus. Tá com medo de morrer. Mas o Senhor, Ele fala contigo na adversidade. Ele vai na tua casa. Quantas vezes Ele já foi na tua casa. Pra encontrar com você. Eu sei que muitas vezes a gente não tem coragem de procurar. Mas Ele vem. Ele faz o caminho. Pra vir até você. E eu quero te dizer uma coisa. Jesus está com muita vontade de que você ache Ele. Jesus está com muita vontade de encontrar contigo. De mudar a tua vida. Porque a Bíblia diz que esses magos que chegaram e se encontraram com Jesus. E o adoraram. E ofertaram. A Bíblia diz no versículo seguinte. Que quando eles voltaram pra terra deles. Eles voltaram por outro caminho. Porque quem encontra Jesus. Nunca mais anda no caminho que veio. Quem acha Jesus muda. Muda ou não muda, irmãos? O brigão fica manso. Todo mundo. Jesus faz uma coisa linda na nossa vida. A família fala. Meu Deus, o que está acontecendo? É Jesus mudando o nosso caminho. É Jesus mudando as nossas veredas. É Jesus mudando um homem nervoso. Uma mulher richosa. Uma pessoa que reclama demais. É Jesus mudando uma gastadeira. Um gastador. É Jesus mudando um pão duro. É Jesus mudando. Porque quando Jesus entra. As coisas tem que mudar na nossa vida. Aleluia. Agora engraçado que os pais de Jesus. Uma certa ocasião que voltaram de uma festa em Jerusalém. Eles, de repente Jesus sumiu assim. Eles perderam Jesus. Como era um caminho com muitas famílias. Muita gente. Eles encontraram Jesus três dias depois. Sabe onde? Onde que encontraram? No templo. A gente acha Jesus no templo também. Acha ou não acha, irmãos? Jesus está aqui essa noite, querido. Jesus te trouxe essa noite, querido. Para você entender. De uma vez por todas. Que o melhor caminho. Chama-se Senhor Jesus Cristo. O salvador das nossas almas. Sabia que Jesus te trouxe aqui para você encontrar com Ele. Você ficou olhando cada criança. Olhando as perguntas desse menino tão sabido aqui. Que menino abençoado aqui. Ele deu banho na Isabela aqui, meu Deus do céu. Que coisa linda. Isabela que é boa. A Bessa ficou ali. O menino tome não. Roubou a cena. Você ficou olhando para isso. Mas você quer saber de uma coisa? Jesus está no templo. Ele está nessa alegria aí que você está sentindo. Ela está nessa coisa boa. Ele está nessa leveza. Porque todo mundo sabe. Que o dia que a gente encontra com Jesus. Que o dia que a gente deixa Ele entrar na nossa vida. A gente sai leve. Todo mundo fala isso. Todo mundo. É sobrenatural. Olha. E pode ser na sua casa. Uma conversa com Ele lá na sua casa. Você fala. Senhor, eu entrego os pontos. Jesus entra na minha vida. Porque eu não quero mais andar desse jeito. Lá na sua casa. Ele vai tocar e vai mudar a sua vida. Você vai sentir uma coisa muito boa. Porque é sobrenatural. Homem nenhum sabe te dar essa alegria. Só Ele pode fazer isso por nós. E aqui no templo Ele fala com você. Através das crianças. Do louvor. Através de quem te deu a mão. Quem te deu um sorriso. Tudo é um Senhor. Se atraindo. Para que você o ache. Para que você o encontre. Mas a família de Jesus. Um dia que procurou. Jesus estava no templo. Para mostrar para você. Que aqui nesse lugar. Ele disse como o nome dele é Emmanuel. Deus conosco. Ele disse. Olha. Onde estiverem dois ou três. Reunidos no meu nome. Com certeza. Eu estou no meio dele. E Jesus está aqui querido. Está aqui para te receber. Jesus está aqui para que você se aproxime dele. Eu não sei como é que você já o conheceu. Eu sei que tem muitas pessoas que conhecem Jesus. E acham que conhecem Jesus. Eu quero te convidar. A prosseguir nesse conhecimento. Porque é isso que a Bíblia diz. Conheçamos. Quer dizer. A gente já conhece. Mas prossegamos em conhecer o Senhor. Não fica só no teu conhecimento limitado. Abre o coração. Abra a mente. E conheça mais do Senhor Jesus. Porque o Senhor é maravilhoso para nós. Jesus está na história. A graça de Deus está derramada sobre toda a Bíblia. E o Senhor nessa noite está aqui no templo. E te atraiu de alguma forma. Um convite. Uma conversa. Uma situação adversa. Para que você viesse encontrá-lo no templo. E se você abrir o coração. Você nem precisa falar comigo. Eu não preciso ver. Ninguém precisa ver. Mas se você abrir o seu coração. A Bíblia diz. Que ele vai entrar no seu coração. E vai fazer morada na sua vida. Aleluia. Mas os discípulos, irmãos. Lá em João. Capítulo 1. Versículos 41 e 45. E eu queria que você lesse. Esse versículo comigo. Evangelho segundo São João. E nós já estamos quase terminando. Evangelho segundo São João. Como eu gostei de ler essa passagem. E nem li mais para não achar mais. Para não demorar. Porque tem tanta coisa boa. Capítulo 1 de João. Versículo 41. Primeiro diz. Este achou primeiro a seu irmão Simão. E disse-lhe o quê? Achamos o Messias. Olha só. Dois acharam. Achamos o Messias. Agora olha o versículo 45. Filipe achou Natanael. E disse-lhe. Havemos o quê? Achado. Aquele. De quem Moisés. Você lê comigo. É muito bonito isso aqui. Havemos achado. Aquele de quem Moisés escreveu na lei. E de quem escreveram os profetas. Quem? Jesus de Nazaré. Filho de José. Eita coisa boa. Filho de José também. Tem gente que só fala Maria. O tadinho do José. Uai. Filho de José. Era o seu pai humano. Não teve participação na concepção. Mas foi o pai de Jesus. E um pai maravilhoso. Amém queridos? Um pai maravilhoso. Então filho de José. Achamos. Quem que nós achamos? Achamos Jesus. De Nazaré. E aí Natanael. Como alguns. Que ficam logo em dúvida. Negócio de Jesus. Negócio de igreja. Sei não. E Natanael falou logo assim. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Aí Felipe falou assim. Você quer ver se ele é bom? Quer mesmo? Vem e vê. Eu quero falar pra você nessa noite. Vem e vê. Diga pra quem tá do seu lado aí. Vem e vê. Vem e vê se ele é bom ou se não é. Vem e provar. Depois que você provar. Vai ser que nem ele falou com a mulher samaritana. Se você beber da água que eu te der. Nunca mais você vai ter sede. Oh. Aleluia. Imagine você ter provisão pra tua vida toda. Imagine você ter provisão pra hora da tristeza. Imagine você ter provisão e consolo pra hora da morte. Imagine você ter companhia na hora do assalto. Imagine você ter Jesus na tua vida em todos os momentos. É isso que eu estou te falando. Vem e vê. Como ele é bom. E aí o Senhor Jesus que tem misericórdia do Natanael. Não ficou zangado com o Natanael não. Porque o Senhor sabe que tem gente que duvida. O Senhor sabe que tem gente que não tem fé suficiente. Você lembra daquele homem que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava no filho dele? E ele disse, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faz, Senhor. Jesus falou, se tu podes crer. Aí ele ficou, poxa, Jesus devolveu o se tu podes, né? Ele falou, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Todos nós, irmãos, precisamos de ajuda nas nossas dúvidas. É ou não é, irmãos? Nas nossas incredulidades. A gente vê tanto escândalo. A gente vê tanta história cumprida por aí. Que a gente fica até com medo de receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele que é o maravilhoso, está aqui nessa noite para você achar Jesus no templo. Você veio achar Jesus no templo. Abre o seu coração, porque ele está aqui com você. E ele disse para Natanael, ele disse, olha Natanael, antes que você chegasse aqui para me conhecer, eu te vi debaixo da figueira. Natanael falou, ah, Senhor, tu és Deus mesmo. Jesus tinha visto lá Natanael, debaixo da figueira, lendo lá o seu rolo do livro. Jesus te conhece. O que ele falou para Natanael, ele falou, Natanael, eu te conheço, rapaz. Eu sei que tu és seguro. Eu sei que tu está duvidando. Eu sei que tu não é fácil de crer. Mas eu te conheço. E ele disse para Natanael, a partir de hoje, você vai ver muita coisa sobrenatural. Porque a partir daquele dia, Natanael andou com Jesus. Aleluia. E os discípulos, irmãos, eles acharam Jesus, sabe aonde? No caminho. Jesus estava a caminho da Galileia. Jesus caminhava, andava. Jesus não ficava só dentro de uma casa. Eu amo Jesus, irmão. Jesus sentava com o pecador para comer. Como eu gosto disso? Tem uma raiva de crente que fica fazendo distinção. Gente da família que não é crente. Tem lá uma cervejinha, tem lá não sei o que. Eu crente, vou lá não, eu vou. E até canto e oro lá dentro se deixar. Ainda fico, deixa eu orar. Deixa eu fazer uma oraçãozinha aí. Que isso, gente? Jesus vivia na casa, lá na casa de Zaqueu. E ganhou Zaqueu para ele mesmo. Jesus foi na casa de Mateus, de Simão, de todo mundo. Tu não vai por quê, crente? Quer ser mais crente que Jesus? É. Quer ser mais crente que Jesus? Fica fazendo distinção. Distinção. É por isso que muitas vezes ele não encontra o lugar. Mas o Jesus foi pelo meio do caminho, ali na Galiléia. E eles encontraram Jesus. Você acha Jesus em casa? Você acha Jesus no templo? Você acha Jesus no caminho? Tu acha Jesus num ônibus? Tu acha Jesus na van? Tu acha Jesus no hospital se você ficar doente? Onde você estiver e clamar, ele vai se apresentar para você. Creia nisso. Eu não estou jogando palavras ao vento, eu não estou falando de algo que eu não sei. Eu estou dizendo que algo que eu vejo, que eu confirmo, que eu vejo ao longo dos meus 60 anos. Quantas maravilhas o Senhor tem feito. Onde você estiver, você vai achar Jesus. Clame por ele. Está abatido? Clama por ele. Está sofrendo? Clama por ele. Está triste? Clama por ele. Está alegre? Louva ele. Exalte a ele. Porque, gente, quem busca Jesus não tem falta de nada. A Bíblia fala aqui, falando sobre a sabedoria em provérbios, no capítulo 8. A verdadeira sabedoria é o Senhor Jesus. O capítulo 8 de provérbio está falando de Jesus. Até de quando começou o mundo e a criação. E Jesus disse assim, no capítulo 8, versículo 35. Porque o que me achar, achará a vida e alcançou o favor do Senhor. Querido, se você achar Jesus, se você levar Jesus para casa hoje, se você permitir que Jesus esteja conduzindo a tua vida. Você achou a vida. Porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. É ou não é, irmãos? Jesus é paz, Jesus é alegria, Jesus é provisão. Jesus é solução. Jesus é solução. Eu estive um dia desse, algum tempo, eu fui fazer unha no salão. E eu fazia sempre com uma menina, uma moreninha. E eu cheguei lá, e não era a menina que fazia a minha unha. Tinha uma senhora que estava bastante oprimida de tristeza, de problemas. E era uma sexta-feira, ela estava toda de branco, estava bem amarrada, de búzios nos braços. E eu estava de bermuda e blusa sem manga. Nem parecia crente, irmão. Está crente, nem parecia. E eu entrei e falei, ah, Jesus, eu vou entrar. E entrei, sentei com ela, ela estava muito zangada. Estava devendo seis meses, sendo despejada. E ela estava zangada, falei, vou tirar meus bifes todinha, vou arrancar até as unhas hoje aqui. De tão zangada que ela está, e nervosa. E quando ela estava muito zangada, eu falei assim para ela, eu sorri para ela, falei assim, está triste porque quer. Falei, brincando, que é esse meu jeito de brincar. Aí ela disse assim, vocês crentes são muito engraçados. Quem falou para ela que eu era crente? Não estava escrito aqui. Eu estava de bermuda, estava com uma blusa sem manga. Vocês crentes são muito engraçados. Vocês têm solução para tudo. Eu falei, não, a gente não tem, não. Mas ele tem. Ele é solução. E ela apontou para o braço dela e falou assim, ó, são 28 anos de candomblé. Se eu sair de lá, eles matam meus netos. Falei, se você sair de lá e ficar por aí pela rua, mata mesmo. Mas se você sair de lá e vir para o abrigo do Altíssimo, eu duvido que eles toquem na tua família. E ela cansada de sofrer, cansada de ser cavalo, quando Deus não quer fazer ninguém de cavalo. Deus quer amigos. Amém, queridos? Ele disse, eu vos chamo amigos. Foi isso que o Senhor chamou. E não cavalo. Nem servo ele está querendo chamar. Paula que falou, eu sou servo. Quem é crente fala, eu sou servo. Mas ele diz, eu quero que você seja meu amigo. E ela falou, você tem certeza que eles não vão morrer? Eu falei, eu tenho certeza absoluta. Eu quero colocar a minha fé em ação na tua vida. Ela foi para a igreja. Jesus libertou. Salvou aquela mulher. Com menos de um ano, ela estava numa casa que fez num terreno da família. E eu na época não tinha casa. Falei, puxa Jesus, ela já tem. Puxa vida. Ela ganhou a casa primeiro do que eu. Ele é solução, querido. Nós não apresentamos Jesus só como solução, não. Porque ele não é remédio. Ele é o médico dos médicos. Ele não é banco. Ele é o dono do ouro e da prata. Eu estou falando de conhecer Jesus. Achar Jesus. E ele dá um rumo na tua vida. Isso ele dá. Irmão, quando a gente acha Jesus, quando ele entra na nossa vida, tudo que está em desordem vai ter ordem. Porque Jesus faz isso na nossa vida. Então não aceite Jesus, não procure Jesus só por causa da necessidade. Mas procura também na necessidade. Porque ele ouve. Mas procura também. Porque ele é amigo. Ele é maravilhoso. E a Bíblia diz, Se vocês me acharem, acharão a vida e alcançarão o favor do Senhor. Se alguém mandar você fazer dez jejuns, você rezar não sei quantas orações, fazer o caminho lá de Compostelo. Se alguém mandar você fazer qualquer sacrifício para encontrar a paz da tua alma, tu vai. Eu quero te convidar a fazer uma caminhada até Jesus. Uma caminhadinha pequena. Sabia? Só falar assim, Senhor, não aguento mais não. Entra na minha vida. Jesus, não aguento mais. Eu tenho sido uma mãezona, não adianta nada. Eu tenho sido um maridão. Eu tenho sido um bom patrão. Eu tenho sido uma pessoa que trabalha muito. Nada resolve na minha vida. Fala, Senhor, entra logo. Eu quero te achar. Você pode ficar de pé nessa noite comigo? Faça uma caminhada ao encontro do Senhor. A Bíblia diz em Isaías 55,6. Buscaia o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto você está vivo. Enquanto você tem suas pernas. Enquanto você pode decidir. Enquanto você tem sua consciência. Busque o Senhor. Faça uma caminhada até Ele. Jesus foi até a cruz do Calvário por todos nós aqui. Se você fizer uma caminhadinha aqui do corredor. Ou se você fizer uma caminhadinha para casa no seu carro conversando com Ele. Se você fizer uma caminhadinha de noite. Fala, Senhor, aquela palavra mexeu comigo. Eu quero alguma coisa nova na minha vida. Jesus vai ao teu encontro, querido. É tudo que Ele quer. Mas Ele não invade o teu coração. Ele não invade a tua mente. Porque Ele é gentil. Ele é maravilhoso. Como diz a Bíblia.